Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de Pergunta do Dia. Dessa vez eu respondi uma pergunta que veio por e-mail do Luciano. Veio por e-mail através do formulário do site do Luciano. Luciano disse, boa noite, tem uma vira-lata super boazinha que foi adestrada por alguns meses. E hoje faz comandos básicos, mas é muito agitada. Tem porte médio de 15 quilos. Agora pegamos uma luda pomerânia que é bem agitada, me parece ser uma cachorra que tem tendências pra ficar agressiva. Elas estão se dando super bem, mas com a chegada dela a vira-lata pega tudo que a pequena pega. Rasga as fraldas de xixi e quando saímos elas rasgam tudo. E a pequena acaba fazendo xixi com o coco pela cozinha toda. A pequena no dia a dia está fazendo as necessidades no lugar, mas de noite quando vamos dormir e acordamos está sempre um caos. Fora isso, queria muito conseguir passear com minha vira-lata com tranquilidade e nem com adestramento teve evolução. Ela ama passear, mas puxa muito. Quer brincar com todos os cachorros da rua, fica muito eufórica, o que dificulta o controle. Por ser até sociável demais. Ela ama pessoas e cachorros, mas fica muito agitada. Queria uma sugestão sobre quanto tempo é e o que precisaria fazer pra conseguir ter uma vida mais tranquila e controlada com os cães. A vira-lata tem dois anos e a Lulu fez três meses agora. Obrigada. Luciano, muito obrigada pela sua pergunta. Vamos lá pra sua resposta. Então, Luciano, vamos lá pra sua resposta, tá? Primeira coisa, eu acho que um dos erros fatais que você está cometendo aí é você estar deixando a sua cadela mais velha com a sua filhote dormirem juntas no mesmo espaço, tá? Por que que isso não é legal? Você tem duas cadelas aí agitadas com energias diferentes, idades diferentes, que estão usando esse tempo pra se estimular. E de uma maneira que você não está supervisionando, então você não sabe exatamente o que está acontecendo aí. Você só está acordando e vendo o resultado que é esse caos aí que acontece na cozinha todo dia à noite. Então, eu nunca aconselho ninguém a deixar um filhote com um cão mais velho sem supervisão, tá? Tem uma série de motivos pelos quais você não deve fazer isso, pela adrenalina, pelo engajamento não supervisionado, por possíveis atritos entre os dois, possíveis acidentes que podem acontecer. Enfim, tem uma série de riscos que podem ser facilmente evitados se você proporcionar pra cada um desses cães um espaço seguro, separado, pra que cada um possa dormir. Lembrem, gente, à noite é o momento que a gente quer que o cachorro descanse, relaxe, sossegue, tá? Não tem necessidade nenhuma dos seus cães brincarem, engajarem durante a noite. À noite todo mundo deve dormir, isso é um hábito que você tem que criar com o seu cachorro, principalmente com o seu filhote, desde o início, tá? Isso não vai fazer com que as cachorras não se gostem, não vai fazer com que elas não sejam sociáveis umas com as outras. Você só vai estar fazendo uma coisa que eu falo sempre, que é advogar pelos dois cães, tá? Você tem uma filhote que vai precisar muito mais de direção e orientação da sua parte, e uma cadela de dois anos que já é mais agitada, que precisa também de um trabalho comportamental do lado dela. Então, deixar as duas juntas à noite, no mesmo ambiente, sem supervisão, é uma receita pro desastre, na minha opinião, tá? O que é que eu faria? Eu, Raquel, começaria o treino com a caixa de transporte já com a sua mais velha, ela já tem idade pra dormir na caixa de transporte, principalmente se você tiver uma rotina mais organizada, com horário pra dormir, horário pra acordar, horário das atividades dela específicas, então vai ser muito mais fácil pra ela se adaptar. A sua filhote ainda é muito jovem pra passar a noite inteira na caixa de transporte. Se você quiser introduzir a caixa de transporte, você vai ter que acordar ainda, talvez, umas duas ou três vezes no meio da noite, pra deixar ela fazer xixi e beber água. Mas você pode começar também. Se você tiver essa disposição, vale a pena. Se não, você pode deixar ela no espaço menor. Você pode usar o cercadinho, ou não sei o tamanho da sua cozinha, da área que você tá deixando ela, ela pode ficar ali também. Lembre, o filhote não precisa de muito espaço à noite. O que ele precisa é de um lugar seguro pra deitar e dormir, ter espaço pra ir no banheiro e poder beber água, se for o caso, tá? Então, usar a caixa de transporte significa que você tem que acordar algumas vezes pra permitir que essa parte do processo aconteça, ou você deixar o seu cachorro num espacinho menor, tá? Como você tem um Lulu, é muito pequenininho, um cercadinho poderia ser uma opção legal pra você. Agora, em relação à sua cadela mais velha, a questão da agitação e o puxar na guia, são dois sintomas do mesmo problema, tá? Você tem uma cachorra agitada demais dentro de casa, que por mais que ela tenha aprendido comandos de obediência, ela não aprendeu uma coisa importante, que é tolerância, duração. É responder um comando por um período mais longo e fazer desse comando um hábito, tá? Então, o que a gente cria de bons hábitos usando a parte de obediência? Primeiro, é uma boa relação com o condutor, com a família, com a pessoa que trabalha esse treinamento. Então, você cria esse foco de atenção com você, principalmente se você usa a comida do dia pra treinar, que eu acho super legal. Mas, se você quer mais, você tem que pedir mais. O que é pedir mais? Trabalhe duração e tolerância com essa cachorra dentro de casa. O exercício do play, esse é o melhor exercício que você pode fazer nessa etapa, tá? Especifique uma caminha, um espacinho que ela pode sentar, deitar e ficar. Use a guia pra direcionar, pague quando ela estiver lá. Crie intervalos maiores entre esse pagamento, até você conseguir uma duração mais longa no exercício. O objetivo pra você é você conseguir sentar e assistir um filme de uma hora e meia com a sua cachorra deitada nesse colchonete sem te incomodar. Esse exercício você tem que fazer com ela sozinha, tá? Esse exercício, enquanto você tá fazendo isso com ela, sua filhotinha tá no outro espaço. Você vai precisar trabalhar com essas duas cadelas separadamente, em várias situações. Principalmente porque a sua filhotinha vai precisar aprender uma série de coisas. Então, deixar cães com liberdade, sem supervisão, principalmente quando você tem essas características que você descreveu, não é um bom negócio, tá? Você me perguntou quanto tempo tudo isso demora pra acontecer. Não existe uma fórmula, tá, Luciano? Depende muito de você, do quanto tempo você vai dedicar pra criar bons hábitos nessas cadelas. Lembre que elas moram com você. Então, elas vão ser um reflexo do que você proporciona pra elas todo dia. Se você proporciona calma, se você reforça esses momentos de calma, ou se você agita elas, ou se a relação sua com elas é uma relação mais permissiva, ou se você joga mais duro, você pede mais. Então, o cachorro, ele nada mais é do que um reflexo do que a gente pede pra eles, do que a gente cria pra eles como regras de convívio. Pra você ter um passeio mais tranquilo, vai ser importante você ensinar a mecânica do passeio, que começa dentro de casa. Comece a trabalhar com a guia no pescoço. De preferência, pode comprar uma guia unificada, pode comprar na Pets, aqui eu atendi um cliente que comprou uma bem legal na Pets, mais grossa. Ou você pode comprar um enforcadorzinho de nágua arredondado no site da Bitcão, uma ótima opção também. E comece a direcionar. O que é direcionar? Guia no pescoço, o cachorro se afastou de você, pressão, chama ele de volta, reposicione, ele olha pra você, você paga. Faça isso dentro do seu apartamento, crie essa mecânica. Guia no pescoço significa andar com você. Você vai ter que trabalhar, pôr a guia, tirar, andar dentro de casa, abrir a porta do seu apartamento e ela esperar, chamar o elevador e ela esperar, sair do portão do seu prédio e ela esperar. Tudo isso é um pedacinho do quebra-cabeça, tá? Na rua, o que é que é importante você lembrar? Você descreveu ela como uma cachorra sociável demais. Na verdade, ela é uma cachorra impulsiva demais. Então, por que isso acontece? Porque você criou uma associação de que o caminhado passeia uma atividade recreativa, quando, na verdade, deveria ser uma atividade entre vocês dois. Então, na rua hoje, tudo é mais importante que você. Os outros cachorros, as outras pessoas, a grama, o vento, as folhas. A sua... você tá lá embaixo na lista de prioridade. Por isso que você tá sempre nessa briga com ela aí, porque ela puxa demais. Então, a gente quer que um cachorro se comporte bem na guia, a gente tem que se tornar relevante. Você só se torna relevante quando você mostra o que você quer e você corrige o que você não quer. Então, o corrigir do que você não quer não é uma coisa violenta, é uma simples pressão na guia, um reposicionamento e um redirecionamento da atividade. Como que você marca o que você quer? Você pode levar um pouquinho da comida do dia no início pra marcar os momentos que ela para do seu lado, senta e olha pra você. Eu gosto de fazer isso no começo. Eu acho que é importante pro cachorro entender essa referência, principalmente porque na rua tem mil estímulos e num momento de confusão o cachorro vai querer voltar porque ele sabe que dá certo. E o que é que ele vai saber que dá certo se você fizer isso com frequência? É estar do seu lado e parar, olhar pra você e falar e agora o que a gente faz? Pra você criar isso como base, você tem que repetir isso todo dia. Então, treino e adestramento nada mais é do que praticar todo dia o que você quer que se torne um hábito. Então, o seu cachorro é o que você faz dele ser nessa hora. Então, não tem tempo específico. Tudo vai depender do que você praticar todo dia e o que é que você vai proporcionar. Quanto você vai contribuir pra isso acontecer? Lembre, eu sempre falo isso. Por melhor que seja o profissional que trabalha com você, ele tá com o seu cachorro muito menos tempo do que você tá. Você mora com elas, os hábitos delas são criados ao redor do tipo de convívio que elas têm com você. Então, vai ser muito importante entrar com a caixa de transporte, que eu acho que seria essencial pra sua mais velha. Tem períodos na caixa de transporte ao longo do dia. Vão ajudar ela a desacelerar. Você pode alimentar ela só na caixa de transporte. Você pode dar as coisas que você quiser oferecer pra ela só lá dentro. Até pra você evitar o que você falou, que elas estão meio que já começando a disputar objetos e recursos. Isso não é legal. Então, por isso que é importante ter espaços separados e momentos específicos pra você oferecer certo tipo de coisa. Elimine todos os brinquedos à vontade, ossinhos, não sei o que você tem, mas esse não é o momento de distribuir coisas pra esses cachorros fazerem. Agora é o momento desses elementos, você poder usar esses elementos a seu favor, quando você quiser, tá? Lembre, cachorros não precisam de brinquedos pra viver. Eles precisam de orientação. Então, você quer oferecer um brinquedo, ofereça quando a sua mais velha tá na caixa de transporte, você oferece um. Pra sua mais novinha, você oferece quando ela estiver no espacinho dela. Mas à noite, zele pelo descanso. Isso que vai ser o mais importante, tá? Se prepare, porque você tem uma boa jornada pela frente de orientação e redesenho de associação pra sua mais velha e todo o começo do processo com a sua mais nova. Então, não sei exatamente qual a sua rotina, quanto tempo você tem, mas você tem um trabalho legal pela frente. Se você se dedicar a criar regras e seguir aquela rotina todo dia, você tem como ter um bom resultado a curto prazo. Mas tudo vai depender de você, tá? Do quanto você vai se dedicar a esse processo aí. Tá bom, querido? Espero que tenha te ajudado. Se você tiver dúvida, ou vocês tiverem dúvida em relação a esse tema, deixe aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser um prazer ouvir e responder pra todos vocês. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.